E aí gente, tudo bem? Pra que serve o curativo no dente? Meu Deus, eu fui ao dentista colocar essa massinha no meu dente. Pra que é que ela serve? Não me explicaram? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar. Então já chega no like, no joinha, no gostei nesse vídeo porque assim você me ajuda a crescer esse canal. Também se inscreva no canal ativando o sininho de notificação pra não perder nada e assim você me ajuda a crescer esse canal. Posso contar contigo? Gente, aqui no canal do YouTube já tem vários vídeos sobre curativos. Eu tenho certeza que não vai restar nenhuma dúvida se você, assim que acabar esse vídeo, acessar esses vídeos que estão passando aqui no card. Que são vários vídeos sobre vários temas a respeito de curativos, que é uma das maiores dúvidas das pessoas. Então, acabando esse vídeo, acesse esses vídeos dos cards que vão servir de forma complementar a esse. Rápido para você, o curativo serve para fechar a cavidade do seu dente até que o teu dentista te reencontre numa próxima sessão. Imaginemos que você foi remover uma cária e o teu dentista não removeu a cária por algum motivo, por tempo, ou porque você estava sentindo dor, não sei. Não removeu a cária totalmente naquela sessão. Para que você não vá para casa com o dente aberto, nós colocamos uma massinha, um tapa-buraco, um tapa-cavidades, para que possa fechar ali e você ir para casa até encontrar novamente o seu dentista na semana que vem, daqui 3 dias, quando for marcada a próxima consulta. Ou seja, é uma tapa-cavidades para o teu dente não sair aberto, exposto ao meio bucal, às bactérias, infecções, até uma próxima consulta. Se você está tratando o canal dental, por exemplo, e esse canal está sendo feito em várias sessões, também entre uma sessão e outra, o teu dentista vai colocar essa massinha, o curativo dental. Então, para que serve? Serve o curativo no dente. Para o teu dente não voltar para casa aberto, gente, porque senão o teu dente vai estar exposto a todo tipo de sorte, a infecções, pode ser que por esforços mastigatórios o teu dente quebre, então é importantíssimo sair com o curativo. Importante lembrar que o curativo não veda o dente, ele não é um tratamento definitivo e ele não é para ficar na boca definitivamente. Como eu acabei de falar, é entre consultas. Assim que acabar esse tratamento que você estiver fazendo, ou de cara, ou de canal, ou seja ele qual for, resolva com o seu dentista o seu tratamento definitivo. Ou a restauração definitiva de resina, de amálgama, um bloco, uma coroa, uma semicoroa, ou faça a restauração final ao final do canal dentário, do teu tratamento de canal dentário, mas não fique com o curativo na boca. O curativo não foi feito para ficar na boca. Eu espero ter te ajudado. Para que serve o curativo? Para você não voltar para casa com o dente exposto ou aberto. Um grande abraço. Me conta aí nos comentários. Você está com curativo na boca? Eu quero saber. Também deixa o like nesse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, ativando as notificações para não perder nada. Um grande abraço e até a próxima.